Segura, segura! Eita porra! Nossa! Nossa! Não acabei! Bebado o dinheiro! Bebado o dinheiro! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Vou buscar agora! Segura, segura! Eita porra! Nossa! Nossa! Não acabei! Bebado o dinheiro! Bebado o dinheiro! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Segura, segura! Eita porra! Nossa! Que louco! Não! Chega! Que louco! Que louco! Que louco! É que louco! Não, 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 não